Hoje no Nauva e Você tem o cantinho da Sila. Bom dia meus amigos, hoje aqui no Nauva e Você olha aí o nosso gatinho bonitinho, olha o nosso gatinho tomando solzinho, olha que fofura, mas o nosso assunto hoje não é o gatinho, eu escolhi essa área aqui para plantar as minhas rosas, eu tenho seis pés de rosas, eu vou limpar essa área ali para colocar minhas rosas aí onde que está essas folhinhas ali branca, então já já eu vou mostrar para vocês como é que eu vou limpar isso e colocar minhas rosas. Essa é a nossa rosa Garden Princess Poliman Rose, também que eu vou plantar lá, essa aqui é a rosa rosa de faia, a rosa de faia, Boldenberdenken, essa vai de 40 a 80. Essa aqui é a rosa Fragans Sussini Rueer Bird Elder Rose, essa aqui é a Queen of Ingliedland Rose Rueer Bluement Elke Del Rosso, então essas são as que eu vou plantar né, então agora eu vou dar uma limpadinha ali no lugar e vou plantar as minhas rosas, eu tenho seis pedaços, que elas vão ser plantadas nessa área que eu vou limpar. Então eu vou começar a dar uma limpadinha porque eu vou plantar ainda hoje as minhas plantas, minhas rosas. Como aqui eu fico sentada ali naquela mesa, então aqui tem esse lugar que eu fico apreciando as minhas rosas. Hoje é domingo, estou aqui nesse jardim dando uma limpadinha que eu quero plantar aquelas rodas e eu quero homenagear a uma amiga minha muito especial, uma amiga tipo como eu tenho como irmã, é a minha amiga Sila, Sila da Suíça. Sila, um beijo amiga! Também estou aqui no jardim, né? Esses dias vocês estevem no jardim, aqui eu quero plantar aquelas rosas especial para Sila. Vou colocar o nome desse cantinho aqui, desse pedacinho, Sila da Suíça. Gostou do nome aqui do meu rosário aqui que vai ser? Sila da Suíça. Top, amiga! Quem não conhece a Sila da Suíça é uma brasileira que mora na Suíça e ela tem um trabalho maravilhoso e vou deixar aí abaixo no link aí, vou deixar abaixo no link o trabalhinho da Sila para vocês só apertar o dedo e ir lá conhecer, hein? Vão lá conhecer porque a Sila é top! Ela tem um trabalho magnífico! Estamos juntas, né Sila? Você aí falou do Jardim da Nova mas aqui é só um pedacinho, esse pedacinho aqui de rosas e vou colocar o cantinho da Sila. Sila da Suíça vai chamar aqui o meu cantinho. Mas primeiro eu tenho que dar uma limpadinha aqui, né gente? Eu vou limpar, vou acabar de limpar e depois a gente volta aí, né? Vocês estão vendo esse pedaço aqui que era para me limpar? Eu já limpei, já limpei até aqui. Agora eu vou ver se eu planto as rosas. As rosas de Sila, Sila da Suíça. Eu já tô terminando aqui, esse é o meu último prontinho que eu tô colocando. Esse pedacinho aqui é o nosso Jardim da Sila da Suíça. Sila, esse cantinho aqui é especial para você, hein? Gostou, Sila? Agora eu vou dar uma olhadinha e vamos chegar no final. Agora eu tô dando uma olhadinha, né? Que eu prontei hoje. E aqui meu último recadinho para minha amiga Sila. Sila brilha da Suíça. Esse cantinho aqui é especial para você, amiga. Direto da Holanda para a Suíça. O seu cantinho aqui está lindo, maravilhoso. Gostou, Sila? Aqui estão minhas plantinhas. Aqui estão as rosas, né? As rosas de Sila. Vamos ver quando tiver florindo, né, Sila? Aqui eu também plantei essas minis suculentas. Eu plantei essas minis suculentas também. Essa aqui já tava plantada, mas plantei essa. E as rosas de Sila estão aí plantadinhas. Sila brilha, minha amiga, minha irmã, minha querida. Esse pedacinho aqui é especial para você, viu? Vamos ver quando eu estiver florando, amiga. Hoje foi um lindo dia, um dia maravilhoso. Plantei as minhas flores amarelas, rosas, clara e outro tipo de amarela também. E plantei muitas rosas, especial para minha amiga Sila. Quem sabe um dia ela vem passear na Holanda e vem conhecer o cantinho dela, né, Sila? Agradeço a todos que estão me seguindo, a todos meus inscritos. E um abração. Fica todos com Deus. Música 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 Música